Queria primeiro, em primeiro lugar, Marilda, mencionar que o Cinto Telebrasil, junto com todas as suas associadas, vem discutindo esse regulamento com bastante detalhe. Já estamos na quinta reunião interna lá, tratando de cada artigo especificamente. E a gente tem previsão de terminar essa análise e fechar as contribuições na sexta-feira, agora dia 12, para poder submeter ao sistema da Anatel no dia 15, segunda-feira. Então, na verdade, a gente vai hoje aqui fazer mencionar dois aspectos da consulta pública, mas sem prejuízo de todos os demais que a gente vem discutindo, com relação basicamente à questão da definição de que atividades de PDIs devem ser consideradas, está certo? Questão de processo, suporte à operação das empresas, que pode ser considerado como inovação, etc. A gente tem discutido bastante sobre essa questão. Estamos discutindo também bastante sobre a questão das condições de contorno para a emissão do certificado, dos pré-requisitos, a questão dos investimentos em PDI e as aquisições em produtos nacional, da forma como está na consulta pública, porque assim como a gente está buscando identificar pontos que entende que devam ser corrigidos, e a gente está querendo apresentar uma proposta contributiva para a melhoria do processo, a gente também deve estar buscando identificar quais os pontos que a gente entende que são bons e não devem ser modificados, está certo? Devem permanecer daquela forma. Então, o nosso objetivo é defender a não alteração de alguns aspectos que estão colocados na consulta. Mas, além disso, também a questão das preferências, que estão definidas lá no artigo 6º, a questão também da criação do comitê, as atividades do comitê, e, naturalmente, a questão do rol, que vai ser um dos dois assuntos que eu vou colocar aqui nessa minha manifestação. Bom, a primeira, então, manifestação, ela está baseada no caráter voluntário desse processo de consulta pública, dessa proposta de regulamento. A nossa contribuição, com certeza, virá no sentido de defender a manutenção, na versão final do regulamento, desse caráter voluntário, está certo? A adesão voluntária. E a gente menciona aqui que, na própria análise, no item 5.18 da análise, menciona que o fundamento legal para essa iniciativa, de fazer esse regulamento, encontra-se no artigo 2º da Lei Geral de Telecomunicações, que determina que o poder público tem dever de, entre outras coisas, criar e estimular o desenvolvimento tecnológico industrial em um ambiente competitivo. Dessa forma, a gente entende que o artigo 2º da LGT fixa esse dever do poder público, mas deixa bem claro que esse estímulo ao desenvolvimento tecnológico industrial deve ocorrer em um ambiente competitivo. Por isso, a gente entende que o caráter voluntário deve permanecer. Considerando que esses investimentos, então, devem ser, então, considerados como incentivos, e não considerados como obrigações ou pré-requisitos que limitem as operadoras. A gente entende, então, que elas devem ter esse incentivo e o reconhecimento para a sua realização. As exigências de PDI devem ser consideradas como preferências, como está colocado no artigo 6º, e não como, por exemplo, um pré-requisito por uma habilitação de alguma determinada empresa para participar de um processo solicitatório, que isso, na verdade, em síntese, configuraria um caráter mandatório para esses investimentos. A gente sustenta, então, que não só esses investimentos em PDI, mas todos os demais desembolsos relacionados, e que a gente vai apresentar contribuições bastante detalhadas no dia 15, a gente entende que, também, assim como as aquisições de produtos nacionais, elas devem, então, ser estimuladas e reconhecidas em benefícios que possam promover um círculo virtuoso. Ou seja, quem faz os investimentos, os agentes que o promovem, e a sociedade também podem se beneficiar, como no caso do RepNBL, que foi publicado recentemente o Decreto da Presidente, onde, na verdade, tem uma desoneração envolvida, e, efetivamente, existe uma contrapartida, que são os investimentos lá, as aquisições de projetos em equipamentos nacionais, e que começa também com o PPB, lá no Decreto da Presidência. O segundo ponto é com relação à questão, então, do perceptual do rol. A gente tem discutido isso intensamente, feito alguns estudos a nível internacional, pegando o benchmark de outras empresas operadoras também, que fazem investimentos em PDI, e a gente vê que, efetivamente, de uma maneira geral, o percentual, e até considerando também outros setores aqui no Brasil, a gente considera que a nossa avaliação é que esse percentual de 3% da rol é considerado ainda muito elevado pelo nosso setor. Até mesmo comparado, então, como eu mencionei, com outros setores no Brasil. Então, a gente também está detalhando uma proposta com relação a essa questão do rol, mas, de qualquer forma, a gente espera que a Anatel trate com carinho essa questão, tanto dos dois pontos que a gente mencionou, a questão da reservação do caráter voluntário, e, segundo, uma reavaliação do percentual do rol a ser investido. Obrigado. Obrigada, Alex. Bom, se as suas considerações forem importantes, a gente vê que, de modo geral, as operadoras estão entendendo o objetivo principal do regulamento, que é, sim, trabalhar num processo em que elas façam uma adesão, por conta própria, um caráter voluntário, como você já deixou explícito aqui. É o que a gente defende, é a proposta do regulamento. Eu vou deixar também aqui passar a palavra para o Daniel, para ele aprofundar as questões que o Alexander trouxe. Quanto à licitação, a gente também tem algumas questões para colocar, que ali também está sempre como uma previsão, uma possibilidade. Sobre a desoneração percentual da rol, também são questões que vão ser aprofundadas mais adiante, e o comitê também tratará. Daniel? Boa tarde. Agradecendo aí a contribuição do Sintere Brasil, na pessoa do Alex. Acho que os comentários formulados foram ainda de natureza geral, uma vez que a contribuição ainda está em processo de formulação, mas, de qualquer forma, registramos a concordância com um dos aspectos conceituais mais importantes, que é o caráter voluntário da adesão das prestadoras a esse mecanismo que está sendo criado. a expressão de preferências como mecanismo de incentivo a esta adesão, e a questão do percentual do rol está sempre aberta a debate, e, obviamente, existirão contribuições, tanto num sentido como no outro, e essa é a natureza do processo de consulta pública. É por isso que se realizam consultas e audiências, não é um mecanismo meramente formal. É, de fato, para obter subsídios e aperfeiçoar as propostas. Eu gostaria de complementar apenas com um comentário de natureza mais geral, antes que entremos, assim, nas perguntas mais específicas, e lembrar que este é um regulamento de caráter mais geral, de princípios, podemos dizer um regulamento guarda-chuva. A Anatel, através dos regulamentos específicos, dos editais de licitação, se pautará nestes condicionantes de caráter mais geral, na construção dos requisitos caso a caso e ao longo do tempo. Marilda até fez um comentário, é muito importante observar o tempo verbal utilizado na terminologia desse regulamento. A Anatel poderá usar determinados critérios, ela avaliará. Então, de fato, a natureza desse regulamento é mais balizadora de princípios e de conceitos que serão adotados caso a caso ao longo do tempo e conforme as circunstâncias. O objetivo do regulamento mais específico, como o Alexandre bem apresentou, é definir as instâncias, criar o comitê, instituir a certificação e o ranking. Esse é que é o objetivo central desse regulamento. E, claro, o regulamento estabelece parâmetros balizadores iniciais, sempre lembrando que, através das instâncias criadas, eles estão sujeitos à revisão e reavaliação ao longo do tempo. Então, para finalizar, essa é uma proposta inicial, sujeita à revisão, e esse é o objetivo desse processo de consulta pública e, mais especificamente, dessa audiência pública que está acontecendo aqui. Obrigado. Mas a contribuição é bem-vinda, viu, Alex? Bom, Alex Brooker, da Oi, é o próximo manifestante. Doutora Marilda, eu gostaria só de fazer uma pergunta para o representante do Cinde Telebrasil. Pois não. Com relação ao percentual de 3%, já deve-se considerar, vocês estão considerando também a aquisição de produtos nacionais ou só os investimentos em PDI? Tudo? Então, esse percentual está muito elevado, mesmo considerando a aquisição de produtos nacionais. Vamos ver.